Oi gente, tudo bem? Hoje eu tenho um tema aqui bastante interessante, é doenças adquiridas em ambientes de trabalho. Isso virou um livro, e um livro muitíssimo interessante que vai ser lançado nesta sexta-feira, escrito pelo doutor Heinz Roland Jacobi. E é com ele que eu bato um papo agora. Doutor Jacobi, tudo bem? Primeira vez que a gente bate um papo, não é isso? Graças a Deus. Primeira vez que a gente bate um papo. Primeira vez aqui. Mas eu espero que outras viram, outras vezes virão. Viram, se Deus quiser. Até porque o tema é muito interessante. Realmente é impactante, porque quem não é trabalhador hoje em dia... Exatamente. Todo mundo corre riscos, doutor, no seu devido ambiente de trabalho? Com certeza. O risco mínimo que nós temos são os riscos ergonômicos, né? De posturas, a conduta, as forças repetitivas. É o mínimo, o ir e vir do trabalho, o risco de acidentes, de trânsito, etc. Mas existem alguns riscos que eles podem ser evitados? O senhor notou isso no seu livro, durante o tempo de pesquisa para escrever o livro? Nós temos a prevenção de acidentes de trabalho, que já é voga há muitos anos no mundo e no Brasil, né? Então, esse também é um dos aspectos mais relevantes que nós temos. Então, essa coletânea aí, nós conseguimos montar a estrutura do Programa de Saúde Trabalhadora no Estado de Rondônia em 2004. E de lá para cá, nós temos trabalhado na educação e na expansão da observação das doenças relacionadas ao trabalho no Estado de Rondônia. E com essa coletânea de artigos científicos e produções que a equipe do Sereste, tanto do Estadual como de Cacoal e Vilhena, e outras pessoas que também agregaram valores, como o NIR e outras universidades, nós conseguimos editar inúmeros trabalhos científicos. Use de aspecto nacional, de relevância, até internacional. E nós conseguimos, nesse livro, compilar esses trabalhos e conseguimos atingir 20 artigos científicos inéditos, realmente, relacionados a esse tema, que é a saúde do trabalhador, tanto nacional como estadual. Agora, dentre essas pesquisas, teve algum que te deixou, assim, chocado? Mas isso daqui, para mim, é incrível. Nunca houve, nunca soube que essa situação existisse. Veja, todos eles têm seu aspecto relevante. Chocar, chocar, quando a gente já está há muitos anos na mesma área, não tem choque, mas existe um grande interesse. Cada artigo tem um interesse específico. Cada autor tem o seu interesse específico também. Você vê, lá tem artigos de religião em relação ao trabalho. O pastor José Maria, nosso colega de trabalho, ele tem doutorado nessa área, ele tem um trabalho dentro de doutorado, a religião que influencia no trabalho. Isso é extremamente relevante, é parte psicológica. Nós temos o trabalho de saúde mental, relacionado ao trabalho do Luiz Henriquez, também, que é psicólogo, especialista em saúde trabalhadora. Nós temos o trabalho de DDT... Que, aliás, um abraço para ele, o Dr. Luiz Henriquez. Exatamente. Nós temos o trabalho de DDT, que a FUNAS usou por 30, 40 anos, a Inédito do Mundo, os intoxicados pelo DDT, que é até o nosso vice-governador, foi até a Organização Internacional da Saúde, defender a proteção a esses trabalhadores. Todos estão aí tendo sérios agravos à saúde do trabalhador. Temos um artigo lá. Temos brucellose humana em trabalhadores, em especial em frigorífico. Nós temos lá um artigo também. Nós temos a incapacidade para o trabalho no Brasil, por lesões, incapacidade para o trabalho em Rondônia, inédito, foi publicado também. Tem a incapacidade para o trabalho em frigoríficos também, que foi o desdobramento da brucellose. Nós temos também as implicações por agrotóxicos. Nós temos os varredores... É dentro dessa situação. O senhor estava me falando aqui sobre os varredores de carreta de soja na BR. Pois é, os varredores de... Foi feito o trabalho de cacoal, inédito, no Brasil, porque a soja, onde ela passa o caminhão, ela despeja grãos de soja. Ao longo da BR, você vê, nas margens da BR... Chacoalha cai. E cai, e aí fica fazendo a poluição ambiental. Porque esses grãos de soja, eles não estão sozinhos. Eles estão acompanhados de poeiras e agrotóxicos, que são defensivos agrícolas para a praga não invadir a soja. E esses varredores, eles não têm o devido equipamento para poder fazer essa... Proteção respiratória, equipamentos dele, problemas ergonômicos da própria varredura, a intoxicação por agrotóxicos, pela respiração, pela pele. Então, é um aspecto que é uma fatia do mercado de trabalho que está exposta. E tem pouca visibilidade. Quem é que vai se preocupar com o varredor de rua? Quem é que vai se preocupar com o varredor de soja? Nós, na saúde do trabalhador. E onde entra a vigilância sanitária nisso tudo? A vigilância sanitária também tem aqui, a Givisa, tem o Núcleo de Vigilância e Saúde do Trabalhador, que trabalha paralelamente, em conjunto com o Centro de Referência ao Trabalhador, que lá nós temos a gerência hoje pela Isadora, que também é autora do livro, que temos lá também, nós escrevemos o Núcleo de Trabalho Brilhante, já tem mais de 10 anos, o Núcleo de Vigilância e Saúde do Trabalhador, que eles fazem vigilâncias... Mas não dão conta, né? Olha, nós somos poucos, mas valorosos. Acho que nós damos conta, sim. Nós atendemos as demandas mais específicas. Eu digo assim, dentro de toda essa pesquisa que vocês fizeram, que vocês acabam sendo uma equipe, que vocês fizeram, em relação a tempos passados e hoje, essa vigilância, esses riscos, eles ainda continuam altos? Os níveis de risco? Olha, os riscos sempre existiram. Sim. Mas hoje são reconhecidos, por causa da educação. Por causa da vigilância, por causa da orientação. Cada ação de vigilância, cada ação de palestra, cada ação de educação rural sobre agrotóxico, cada ação que você faz de publicar um trabalho, divulgar ele pela internet, você abre a cabeça do empresariado e também do trabalhador, por meio dos sindicatos, quantas capacitações que nós fizemos. Inclusive, no livro, tem a relação de capacitação que nós fizemos, são várias páginas, de cada capacitação de uma semana em uma linha. Então, realmente, foi um trabalho muito profícuo. E, realmente, houve uma mudança de visão sobre a saúde do trabalhador. As próprias hidrolétricas impactaram a mudança da visão sobre segurança em medicina do trabalho. Porque nós tivemos que ampliar, aí tem a superintendência regional do trabalho, o Juscelino, que eu lembro aqui, que é um dos grandes líderes lá, eles notaram que existe uma diferença brutal hoje do que éramos antes, 10, 14 anos atrás, e o que somos hoje, em termos de segurança em medicina do trabalho. A mentalidade do empresário mudou? Mudou muito. Desse livro, inclusive, lá tem até termos de telemedicina, georreferenciamento por satélites, que o CIPAM participou logo no início. Nós temos um mapa georreferenciado do estado de Rondônia, que a Isadora Geógrafa também participou, publicou um trabalho sobre isso, estava dentro do livro. Então, veja, vai de satélite até varredor de rua, de varredor de loja. Então, é um livro extremamente amplo e tem diversos aspectos, porque o trabalho é tudo. Até o trabalho infantil que nós combatemos, que não existe, quer dizer, não deveria existir, o trabalho infantil que é proibido, que a gente tem que estudar e se nutrir e não trabalhar, está inserido no contexto. Então, o combate ao trabalho infantil que o Ministério da Justiça, o Ministério Público do Trabalho, a Supremesa Regional do Trabalho, os CERESTE e os órgãos governamentais como um todo estão combatendo. Onde tem trabalho infantil tem que ser extinto. E a saúde vocal também foi, que é um tema também que me interessa bastante, também teve a sua devida atenção. Claro. Dentro do livro, temos um artigo sobre saúde vocal que as nossas duas fonoaudiólogas produziram ao longo dos anos. Junto, aí nós fizemos um corte estratégico de acompanharmos já muitos anos atrás os professores da SIDUC, que é a grande maioria dos professores que também dão aula na SIDUC, também dão aulas particulares, que impactam a voz. Mas também os radialistas, por que não? Sim. Os jornalistas, os professores universitários, como eu aqui os represento. Então, todos esses aspectos, nós estamos orientando os professores nesse artigo, sobre como defender a voz. E para nós é tão importante um meio de comunicação. Então, no livro, ele tem as informações, mas tem também alguns conselhos, digamos assim, para que se evite o problema. Ali nós tentamos abranger nesses trabalhos uma forma de fazermos uma introdução do conhecimento que era a época, uma evolução do conhecimento e medidas corretivas. E preventivas. a maior biletalidade dos acidentes de motos em Porto Velho é um artigo de lá também. Então, nós temos uma análise de Porto Velho sobre acidentes de motos, nós temos as medidas corretivas e nós comparamos com o Brasil, com algumas cidades do Brasil, com o Brasil para vendido e com o mundo. Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e Ásia. E aqui nós somos recordistas de acidentes. No hospital João Paulo II que o diga. Por observarmos o impacto dos acidentes de motos nas empresas de Porto Velho, nós fomos até o João Paulo fazer levantamento. Quando nós observamos o absurdo da violência de guerra, o estado de guerra, o estado de guerra que nós temos em motos. São coisas que poderiam ser evitadas, desafogar o hospital. Nós fomos desenvolver na Universidade de São Lucas esse trabalho científico e foi publicado agora na Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, uma revista nacional de impacto, até internacional, sobre os acidentes de motos em Porto Velho, que é um escândalo. É um recorde, então? Então, nós somos campeões. Infelizmente, eu não queria ter essa taça. Essa é uma informação muitíssima. Essa é uma informação. Inclusive, no trabalho está bem especificado. No Brasil e no mundo, Porto Velho é recordista, estatisticamente comprovado com dados baseados no DETRAN, que é o órgão fiscalizador maior. De motocicletas. Incidente de motos e similares, né? Motos e motocicletas. Nós somos recordistas mundiais. Que absurdo. Um absurdo. Esse não é um recorde que nós queremos ter. Não é um... Não é, né? Mas é esse estudo que é para valorizar e representar medidas corretivas que nós temos que impactar a população e modificarmos os quadros. Né? Olha só, o livro vai ser lançado nesta sexta-feira na Iva Marrocos, às 19 horas. Sexta-feira. O livro Coletânea em Saúde do Trabalhador, escrito pelo Dr. Heinz, Roland Jacob, junto com a sua equipe. Se fala Jacob ou Jacob? É, alemão Jacob. 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 Uma vez, o embaixador me falou Jacob. Mas aqui é Jacob mesmo. É Jacob, mas a pronúncia certa seria Jacob. Esse livro nós temos... Eu e o José Maria organizamos aqui. Tem alguns artigos nossos lá dentro. Mas nós temos 10 autores e temos 21 co-autores. Quer dizer, é uma equipe bem grande. É uma equipe muito grande. Vale a pena. Como é que podemos encontrar o livro a partir do lançamento? Esse livro não tem finalidade lucrativa. Nós estamos revendendo ele, eu vendendo ele por 30 reais. Todos os autores custearam o livro. Não é um livro governamental, né? Então nós só estamos cobrando 30 reais que é o preço de lançamento e vamos manter em 30 reais para difundir a informação. Bom, eu acho interessante. interessantíssimo comprar e eu acho mais ainda se eu passar para a gente após o lançamento, passar a informação de onde podemos encontrar. Porque por enquanto vocês ainda não têm muita certeza de onde será distribuído. Exatamente, mas depois nós vamos passar essa informação com certeza. Então passa para a gente porque para mim é uma informação que vale a pena. É um livro que eu também quero ter e quero ir lá comprar. Então amanhã, a partir das 19 horas, amanhã que eu estou falando que nós estamos gravando na quinta, mas é sexta-feira, tá? Sexta-feira, dia 28. de abril, tá? Às 19 horas, na Ivan Marrocos. Estarei lá também. Opa, graças a Deus. Espero que toda a equipe esteja lá e eu vou fazer a cobertura. Tá certo. Obrigado. Olha, muitíssimo obrigado por trazer essas informações. Eu acho que foi muito bacana. E mais que isso, eu acho que o senhor precisa voltar aqui para a gente falar sobre o ponto de vista da saúde do trabalhador, mas dando as sugestões também. Hoje viramos falar do livro, tivemos informações, mas sobre os riscos que correm, aqueles riscos mais imensos. Com certeza. Temos as ordens, é só agendar, nós estaremos aí à disposição para orientar a nossa população de Rondônia e da Amazônia, em especial. Obrigada, doutor. E eu volto na próxima oportunidade. Até logo. Legenda Adriana Zanotto